Minha da cavada, moleque! Carra pediu levantar o partido, tá ligado? É, é. Tem municióide no chão. O cara caiu. Subiu! Eu acabei de olhar ali, cara! Não, como é que o cara tá? Onde esse cara tava, velho? Não sei. Comprar ou não? Espera. Para que tenham noções rolando aí, mano. Nossa! Nossa senhora! De 90 reais, mano, velho. O maluco tá pulando aqui, ó. Ele é louco! Ele é louco! Vem, ajuda! Olha, eu acabei de olhar. Nossa! Ajuda, caralho! Aí, ó, ativa, ativa, ativa assim, ó. Tirar aqui, escondou. Aí, eles são só grana, hein, mano. De 400, foi pra 200. Tá, tá. Vou pegar esse D2 aqui agora, lá. Se ficar caiu, viu? Uh... Vou pegar D2 aqui, gente. Vamos lá. Igu, Igu, Igu. Igu, 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 Igu. Tá tirando um fueto! O cara é bom, puta merda. Vai! Ah, matou o bloco. Me linguem. Já fizemos um abuso muito bom ali. Mata paraquediche aqui, o líder de guerra. Foda! Quê? Nossa, eu acabava de jogar esse. A cidade tá no calo. Porra, eu vou te pegar, rapaz! É o TEC 2! Puta, ele tá atrás? Mané. Caraca, o cachorro fica seque. Puta que assá! Ele tá atrás. Morreu. Esse barulho caindo em câmera lenta do céu também não me desce, irmão. O cara é louco. O Luca Gabriel usou droga na infância. E rushou pra cima do tanque com a HB20. Horta, aquilo que você jogou no chão é um sensor de movimento? É, sensor de movimento. Ah, obrigado. Realmente, tá muito poluído. Acho que é do Horta que tá muito poluído. Não tava vendo nem os amigos de escola. Caralho, não é possível. Meu pai tá roubando com ele. E do lado, o Demis falou que era a sua frente. Então, seu pai tá poluído o jogo, tá explicado. Só foi isso que eu escutei. Então, tá explicado, seu pai tá poluído o jogo. Conversa com ele, que manja do inglês. Vou perguntar se ele já viu o filme do Batman. Eles sempre falam isso. Vai, 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 vai. 3,696 reais. Dois números, acho que ele não viu. Você assistiu o Batman? Foi bom, foi bom. É, foi bom. Ai, Deus do céu. Não quero spoiler o que é para ninguém. Então, sim, se há algumas pessoas que não têm visto o filme. Foi bom. Foi bom. Eu gostei da forma como eles mostram o Gotham e tudo. O Gotham City. Caralho, olha isso aí. Mal agradecido. Vou te colocar no colégio interno. Ah, vai tomar um cunho. Já pegava o seu Mecone? Ah, já, né? Quando eu era criança, né? Zing, por que o Dino tem que usar a máscara? Porque embaixo da máscara ela está falando assim, ó. Se fode aí, ó. Tá. Vou fazer 21. Vou te arrebentar. Punchzinho aqui, família. Vamos de cinquentinha. Cinquentinha. Noted. Não, não, não. Como é que volta? Como é que volta? Meu Deus! Meu Deus, não sei voltar. Ah, é aqui. Gente, eu tenho. Nossa Senhora. Ufa, consegui agora. Respirou? Nossa Senhora. Chegando a viga na exame. Cento de exame, cento de exame. Cento de exame. Cento de exame. Faça suas apostas, camada de filha da puta. Vou estar dizendo que ela está com a máscara, está com a brilha. Camada de otário. Agora eu vou dar uma foda em vocês, ó. Comida a carta, vai. Toma mais. Cinco, cinco, dois. Mais. Você vai fazer 21. Li, eu digo, 21. Uhul! É Black Jack! Estou voando. Melhor spot da mesa. O Tiaguinho foi até embora. Depois daquela estourada, ele foi embora. Tomou três pirocadas. Ele falou, caralho. Agora que ele fez Black Jack, eu vou foder todos vocês. Vou estourar todos vocês, ó. Vou estourar aqui, ó. Dezesseis, quatorze, ele parou. Eu vou fazer 21 aqui, só para empatar com o Léo. Estourei. Ai, meu Deus, estourou. Segunda pinada. Bom, já gastei meu especial. Mais Léo, mais Léo! Cinco, abate. Correu! Nossa! Pavazinho matinal. Melhor coisa, irmão. Um trapaceiro foi punido e sua partida foi cancelada. Nenhuma vitória ou derrota foi acreditada. O que que é isso? Você não tivesse citado esses campeonatos? Se eu já tivesse acreditado, eu acho que eu não ia virar do outro lado. E eu não ia. Explica, explica, explica. Que, que, que? Não seja eu, porque eu tava com um cara de trapaceiro. Ele acha que matou o plant. 140, pode abrir nele. 140. Vamos! Mia que eu mato! Mia que eu mato! Mia que eu mato! Minha irmã, cara! Alguma coisa que tá acontecendo, gente. Minha mira tá querendo... Cãe do céu! Tô com a melhor mira do mundo hoje, irmão. Melhor mira. Melhor mira do mundo, papai. Melhor mira. Melhor mira do mundo, irmão. Melhor mira. Posso não ser, mas nem minha cabeça, eu sou o melhor. Cuidado aí, Sobbo, cuidado aí, Sobbo. A gente pode estar à costa de você. Oxê. Ela passou em cima, ela passou em cima. Que filha da puta! Onde é esse cara tava, velho? Uma tádiva dos ninjas. Ah, ele veio à costa. Passa, assim. Tá nada, mano. Volta de espinho. Ele tava na janela, né? Dá pra passar o robô falante aí pra nós. Salve, papai. Mais um mestre. E o Fortnite não jogou mais. Ah, cara. Eu... Entendeu? Entendeu? Mais ou menos isso. Pensa o nome, moço. Léo Duarte. Todo mundo fala isso. Sobre que ele foi pai agora, né? Mas vou te falar, Catinha, que tem o campeonato mundial de levantamento de cama. Ontem eu ganhei, velho. Imagina tu dormindo. Tipo, tua alma tava dando aquele rolezinho. Tu dormiu. Aí ela fala assim, amor. Aí tu... A alma só voltou 33%. Minha bolsa estourou, porra. Acho que até a alma se assustou, irmão. Porque ela voltou rápido, cara. O zoião é meu, família. O zoião de abuticaba é meu. Essa parte aqui é muito minha. O zolinho aqui, ó. É o que o moço não aparece. O zolinho aqui é muito meu. Narizinho e boquinha é do mozão. Mas já tá igual um pacotinho, já. Que princesinha, Amelie. Olha o brinquinho. Não sei se dá pra ver o brinquinho. Olha o brinquinho. Mostra o brinquinho, minha filha. Muito pequenininha, Amelie. Muito pequenininha. Vou te mostrar também, vou te mostrar também. Não sei o que tem que fazer, não. É, não era pra fazer isso, né? Mas a gente tenta, né? Vai que era. Caralho, meu irmão. Olha, você tem que parar de arrumar essas confusões, velho. Samurai deram um teco. Gatuda, chopa. Samurai deram teco, compadre. Meu Deus do céu, é um bebe. Gênio. Um gênio. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Taca muito, filha da p***. Ô, Simone, obrigado. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Caraca, você tá bonito, hein? Ô, achei que era Simone. Caraca, vida. Obrigado, meu irmão. Quando não era a criança que comprava, era um pai, um chão... Pode explodir na mão do curioso, que ele falou. O foguete, busca-pé e principalmente o terror da vizinhança, as bombarda. Uma pequena bomba de riscar como esta pode explodir na mão de um curioso se entrar em contato com a lâmina do canivete. E quando não era a criança que comprava, era um pai, um tio vizinho que comprava pra dar pra criança brincar. Não dá pro meu irmão. Não dá pro meu garoto brincar. É isso aí. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Pai do ano, né, cara? Imagina eu dando um rojão mamadinha com 4 anos. Eu não me imagino nisso aí, mano. Caralho, velho. Isso foi muito, isso foi genial e uma sacra. Dá até pena, velho. Só que não. Na verdade, os sósias vão se conhecer. Pode puxar a curtinha. Eu gosto da carinha que ele faz. Cara, isso não se para. Cara, isso não se para, não, velho. Mano, eu tô chorando de rir, velho. Caralho, isso aí foi a maior sacanagem da televisão, velho. Na moral. Ó, por isso que eu erro o tiro, ó. Só pra... Só pra... Pra sair quem tá tomando a partida, eu sou. Vesguinho pra caralho, por isso que eu erro o tiro. Olha lá. Se tivesse de bridge, estaria melhor. Tomeado, tá, mano? Vou CT, vou CT. Cuidado do meio, gente. Uma boa flecha. Chultou o bombe. Ninguém no bombe, família. Ninguém no bombe. Mas fala uma coisa pra mim. Não tem uma sensação melhor pro homem do que dar aquela descolada da bola da coxa, velho? Fala pra mim. Não, eu vou falar. A melhor sensação é você... Não, a melhor sensação é você transar puxando as bolas pra trás que dá aquela esticada no pau. Ele é esqueletão, mano. Essa é a real. Puxa as bolas. Bota a mão pra trás, puxa as bolas e faz o teste. Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Totalmente deselegante. Caralho, tô com medo de você, mano. Caralho, tô com medo de você, mano. Partiu a bomba. Caralho, tô com medo de você. É nóis. Full spray. Bora. Vai, P. A sua P. Você ganhou, aonde vem? A Norte é nóis. É o Pinto, piada. Nossa, Viper. Calma. Hum, em cima. Não tenho. Matou esse aí, Regina. Ruxa ele. A Néon tá... Quase CT, quase CT, quase CT. Depusa, Viper. Matou, mano. Dez de vida, dez de vida. Mó, up, mó. Vem, guarde aí. Tava CT. Ser, quer dizer. Se é P20. vamos me na frente olha só o choco janela 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 hada o Qual a dica pra ter essa mira cavar? Ah, são muitos anos de treino, né? Eu tô com o ulti mano, vai entrar com o ulti hein? Eu tá? Pode eu tá. Ah, não, grana. Eu tô muito sick, diga-te. Ai, eu desce esse cara. Quem é filho? É. Ai, minha princesa. Eu vou lá na minha vida. Mas sim que você merece. Tava assim? Tá com dor de dente, sabe? Eu tô de faquinha, eu não tô de granada. Quem? Faca, tá com aquela tabela lá dentro. Nossa, vomita não, irmão. Caralho! Que isso? Meu Deus do céu! Tinha mesmo? Hoje eu vou terminar a live, já vou desmontar esse PC, já vou dar uma organizada nos cabos. Eu só tenho que taguear as coisas, cara. Você vai de placa de captura. Essa aqui é na entrada, essa aqui é na saída, essa aqui é na saída da entrada. Na fiquinha, pô, a fiquinha branca, essa aqui é na mesa. É, 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 é a entrada da entrada, a entrada da saída, a saída da entrada. Entrada da saída, a saída do Playstation. O Playstation pega na entrada da saída, a saída do Monitor 1, o Monitor 1, a saída do Monitor 4, 18,67, a entrada da saída, a saída da entrada. A 4K60 da entrada na saída, a HD60 da entrada, essa é a entrada. Entendeu? Não. Agora, imagina tu estar rosa o Chewbacca, tu examina a arma e ela faz... Como assim, velho? Ela sabe que faz barulho? Faz. A mira tá chiclas. Imita aí. É o Chubá, você pô. É, do Godzilla faz... Tô só na live pra ninguém, velho. Ah, na live? Ué, fiz, ué. Tô em live? É claro. Foi mal, família. Tá a Dona Patrícia aí. Manda um beijo pra ela. Ó, estão te mandando um beijo aqui, Dona Patrícia. Te mandou tomar no cu que ela falou aqui. Que isso? Caralho. Sem vergonha. Sem vergonha. Sem vergonha. Coração pra tu, mano. Coração aí, Dona Patrícia. Tem cara caindo, nas tendas... Dois. T所�, este tem deck. TchurururururURURURURURURURURURURURURURURU. Lucca! Tá ficado aqui no azul, hein? e aí e aí e aí e aí nossa Zicão acho que é tão parado velho calma não tem mundial aqui na direita aqui ó e aí 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 Acabou, acabou! Acabou, acabou! Ai! Uhuu! Pronto. Missão dada, missão cumprida. Tá pago. O cara não morreu. Boa de vida. Friday 13, Friday 13. Ih, caralho. Só paro no final. É 750 ou 250, Skip. É 750 ou 250, Skip. Eu não vou meter a mão. Eu não vou meter a mão. Não vou. É tudo ou nada. Friday 13 on. Olha lá. Toma. Yeah! Caralho! Vamos! Calma, calma. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos! O lembrão tá lá. O 4 tá firme. 51. Não vai sair o 4 agora. Não vai sair o 4 agora. Se sair o 4, eu dou o rabo. Falo mesmo. Ponto. Não vai sair, irmão. Não dou o rabo. Dormi bem. Acordou bem. Puta que pariu! Saiu tudo! Vermelho. 4,77. Aí, ó. Tá bom. Tá bom. 4,70. Tá bom. É isso. É isso. Ó. Ó como é que ele vai. Ó. Ó. Vamo! Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Caralho! Fui embora. Não entendeu nada. Não entendeu. Não entendeu. Se não é esse passar, tu me avisa, hein. E se não passar? Tu me avisa também. Sobe. Ah, tch. Quê? Eu tô atrás da parede! Ah, não, cara. Não é possível. Tem alguma coisa de errado nesse jogo. Eu vou iniciar. Tira a cara. Tira a cara. Tira a cara. Ele abre, te dá uma bala. Tu perde o jogo. Puta que pariu! Não consigo entender esse jogo. O jogo é mais ou menos o seguinte, ó. Piu! 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 Basicamente isso. Fadi! 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 Piu! Arracio! Tocada! Cover! Piu, mãe. Paguei. Pai, é r0! Pai, é r0! Pai, é r0! Olha lá onde ele vai ficar, ó! Duvido que ele perde esse jogo aí! Só os caras até lá, a live dele. Ei, o cara foi direto, meu Deus do céu. Tava com medo de você. Sabe qual é o pior de tudo? Ele não limpou bom. Sabe qual é o pior de tudo? Eu acho que eu ziquei esse round, velho. Eu falei aqui na minha live que tu não ia perder esse round. Eu vou tentar dar um pique B, velho. Pica aqui na minha boca, mexe de beijo. Oi? É louco, mano. Pique B, então? Pique B, entendi. Pique B, então. Eu confundi aqui. É pique ou é pique? Pique, p... Ah, bom. Atenção, atenção. Onde é que eu estou? Será que eu estou na lagoinha? Onde é que eu estou? Puta que pariu! Generador. É... Jardim. Caralho, fiquei ferido. Cadê eu? Cadê eu, mamãe? Que a gente possa buscar os três pontos e... e o Fruit me carregar pra caralho. E aí, gatão. Tudo bom? Tudo bom. Como você é lindo. Obrigado. Calma, Zil. Tu falando com o gato atrás de ti mesmo. Trouxe! CT. CT, CT. Caralho, achei que era nosso! Caralho, achei que era nosso, velho! Caralho, achei que era nosso, velho! Valeu, valeu, Sasso. Valeu! Não, pô. Deixar o cara. Deixar o cara, pô. Tentar fazer a play dele. Vou estragar a play do cara, irmão. Nossa! Uh! Tem, embaixo, embaixo. Pra esquerda. Boa. Posta. Ah, aqui, ó. Close. Pingue aí. Papai joga muito! Damn! Pirâmide. Eu peguei. Eu peguei. Até o céu, 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 céu. Toma! Vou dar o tugão nele. Ai. Papai é quente de maca essa arma aqui. É possível. Quase que não foi o B, né? Toma, entende? Dale. 96 feitos. Tão de 4 feitos. Deu bom a... Cê jogou no teu solo? Vai. 25 da Astra. 30 da Astra. 30 da Astra. Boa, boa, cara. Aí é. Caraca. Boa. Tô jogando um olho, hein. Tô jogando caixa verde, ó. 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 Tô jogando caixa verde. É, eu falei, vou. Aí os caras vão entrar no bomba. E aí mais, mano? É isso. Falei lá e quebrei. Se f***. Morrendo, morrendo. F***-se. 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 Não deu, papai. SOI DEU, CARA! Boa, boa, boa. Vou esperar tu jogar. Estou marcando a volta, estou marcando a volta. Estão voltando. Estão voltando. Estão voltando. Estão voltando. Vou me ensinar, meu irmão. Rato, rato, rato. Estão voltando no bom, velho. Varanda, vários. Ajuda. Valeu. Três, vamo. Vai. É... Tactical Discipline. Meu Deus, doi meio. Calma. Agora foi. Meu Deus. Ai meu Deus. Vocês são muito bons, velho. Meu papai joga muito. Oi, pessoal. Olha como é que meu papai joga muito. Ele joga muito, muito. Vamo ver a qualidade nova agora, TT. Olha agora, TT, na qualidade nova. Bora lá, bora lá. Cadê o Zig? Tá no chão? Tá no solo, soldado? O Zig é maluco. Tá no meio da selva. Olha só. Ele responde, não. Ele pegou um selvagem ainda. Achou um nativo. Ih, o cão. Fudeu. Olha o nativo. Caralho, velho. Season one feeling. Combina, combina. Flip, gente. Caralho, uma vez. Eu duvido. Ah. Cadê? Trinta bala no pente. Vamos, é isso aí. Pente. Caralho. O cara está bem. Nova zona segura dessa cara. Bang. Bangou. Cabelou. Amassado. Complicou agora, velho. Morri. Comprei dois. Vai, Zigão, vai. Ai, caí. Caí pra outra. Puta. Tá querido. Quatro, Zigão. Valeu, valeu. Passei por cima de um atalho. É freestyle. Olha o tal, chegando. Fudeu. Relaxa, zilegulas. Ó. Gritou. Já me ouviu. É isso. Caralho, cumpadre. Pode chamar de zilegulas. Escriba uma puta que te pariu. Foda-se. Caralho, papai. É absurdo. Melhor arma do game. Rei do predite. Só vou com isso aqui, irmão. Ai, irmão. Ô, Santana. Eu tô cansado, meu irmão. Eu tô igual o porra do caralho. Eu tenho que ir de lá, irmão. Bota a pente de 50, tira a pente de 50. Bota a pente de 50, bota a pente de 60. Bota a pente de 50, bota a pente de 60. E bota a pente de 50 de novo, bota de 60. Tira de 60, bota de 50. E bota 50, Zig. Tira de 60. De 60, bota de 50. De 50, bota na 60. De 60, bota de 60. E eu tô nessa porra aqui. Tem três horas que tá bom pra mim, assim. Eu vou lá na loja. Ele tá... Já veio. Quebrai, quebrai. É, mas nunca puxa ela, mano. Acabou minhas placas. Eu creio. Não tenho dinheiro, não dá comida. A rendida tem. Pede loja, pede loja aqui, já. Tá tranquilo, cara, boludito! Meu amigo. Na Jugo. Jugo, Lelson. Puta merda. Me avistaram lá de cima. Nossa, o chapéuzinho Sabe boa, filha da puta? Sabe boa? Sabe boa não? Vou aprender agora Seu merda Boa viagem, Chucrut Boa viagem, Chucrut Vai dar a volta e pegar o cara lá de baixo primeiro Precisa dar uma distração, velho Sendo bem sincero Ah, que que é isso, cara? Que que é isso? O cara é surdo, né? O outro Errou 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 Caralho Que isso? Que isso? Nossa senhora What a nice bullet From Brazil Zeguera From Brazil Ué Que? Sorte que eu atirei, hein? Ai, muchacha La muchacha Essa foi no coco, hein? Nossa Rinoplastia Valeu, valeu, Sass Depois a gente Aqui, molela aqui pra mim E morreu E o Cego, filho da puta E o Fronte, porra Vai tomar no cu, porra Tu sabe qual que é o meu apelido, né? Sombra Sombra, parceiro Eu vou matar esses dois aqui Vou esperar ele voltar Ele deve voltar em algum momento Agora o avião não fez barulho Vou ter umas cinco Jogando esse jogo Mais difícil que Dark Souls Não, não Vou matar geral, hein? Vou matar geral agora Passou, avião é bala Eu vou matar geral nessa porra, meu Não tô crendo que a mãe de vocês chore Mas é melhor a mãe de vocês chore do que a minha Filha das puta Levar pro vapo do malvadão Vou enfiar a costa no teu pulmão Ó Por aqui agora, velho Tá bom Eu não sei o que tá acontecendo com esse jogo não, cara Ai Como assim? Eu pisei longe Caralho, que susto, filho da puta Meu Deus do céu, irmão Que susto do caralho Ai, irmão Tu vai pelo bem de deterimento da galerinha Pelo bem de deterimento Eu vou ter que matar esse sniper aqui Quem é que mata o sniper? Ai, filha da puta Cegão, hein? Cegão Deixa tu virar de costa Ih Perdidão Vou te dar um GPS, hein? Vou te dar um GPS, hein, cumpade Vai lá como é que ele vai Mal sabe ele Schwein des Freisen Ih Saca dupla Não, não, não Porra, e vambora, família Tranquilo essa fase, hein Cê tá doido, hein Cê tá doido Todo mundo em casa batendo palmas Zigueira, zigueira Isso aí, galera Só cinco horas e trinta Quatro horas e trinta minutos Chega aí, filha da puta Aí, rapo Chega até agora Meu pau, teu ouvido Meu pau, teu buraco de cagar Meu pau, teu zovo Ele não para, cara Filha da puta Do caralho Eu tô pegando pedra Deixa meu saco Completamente inútil Ah, você é bem rápido Pê, Padawan Eu tenho foco Joga um aí, BD Por que você? Você não vai me vencer Não consegue, né Eu vou encher o dedo no meu cu, cara Eu também Cara, vou fazer esse controle no rabo, velho De novo, cara Eu juro que eu vou fazer esse controle no meu rabo, meu irmão Não é possível Que bicho difícil Bicho escroto Cê tá louco, meu irmão Mal senti isso Tomando teu cu, compadre Agora tu chega, né Filha da puta Repouso caralho Que ele arda Que o capeta Filha o dedo no cu dele Todo dia Caralho, meu irmão Por que tu não chegou antes, minha filha? E? Entregue o Holocron Não Nunca vou entregar pra você Viremos Ai, ai Estrela, filha da puta Ele tá nos destruindo Anda, acerta ele É, quem tem cu tem medo, né Filha da puta Por que tu não apertou o botão? Papai tá bolado Agora minha puta de uma arranha Chega aí, filha da puta Cadê? Cadê? Sai daí, cara Ó Aquela velha Toma, filha da puta Ataca o inimigo Caralho Nossa Corro, socorro Que isso? Vai ser mais puta Imagina isso aí Aperta sem querer E arrebenta o saco Isso, atira nele Isso 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 Foda Isso Caralho, hein Me dá um 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 Ao invés de só Mandar um código Pra pedir a porra Do estimulante E falar a frase inteira Podia falar Peru Toda vez que ele tivesse Peru Vinha um bagulho Mas me dá um Estimulante Peru Chegou Peru Peru Olha a velocidade Vai dormir bonito Sono profundo Você tá doido Volta meio que nem sente Né, velho Vai no matinho Vai, matinho Beleza Já cabuflou Será que não sente? Sente nada Nossa Quantos metros aqui, família? 100zão? 100zão, né 89 89 Tá bonito Vou meter aqui 100zão Zero wing Vou mirar um pouquinho Mais abaixo Aqui, ó No queixinho Da criança Bulletproof, Glash Don't try Don't try to shot it My friend Ah, meu cu Ué Ué Que que é isso Galera não entende nada A notícia é boa, família Que vocês já estão na enfermaria Ó, já tá até deitado Dois esquerda Tem veneno Esse é o meu mundo Ficou ruim, Alvaro Sai, sai, sai Tava no bomb 50 nele Você vai abrir mesmo? Boa Ah, nunca Ah, não Você ganhou Você ganhou Ganhou? Ele não defuso Ele não defuso Boa Jogou muito Caralho Dez bala, irmãozinho Tudo que eu preciso, irmão Confia Porra É dez bala em um sonho Esse eu não desculpei, não Se ganhar Dez no Pix Falei que eu precisava Dez bala, não falei? Caralho Cara, que eu precisava Vamo Paredão Chambra Abre, guys Aperta aí, guys É isso, cara É isso, cara É, mano Boa Tá bonito Mais um céu Ai, que susto Filha da Meu Deus do céu Meu coração Tudo velho pra isso, velho Jesus amado, velho Nossa, um bração GG Como é Arguei dois Calma, calma, calma Deixa eu jogar os cabelos Cadê os cabelos Cadê os cabelos Cadê os cabelos Cadê o cara? Cadê o cara? Caralho Cadê o cara, velho Cadê o cara? Acabei com o psicológico Lá, família Agora é a hora, hein Dei dez de vida Dá pra ela Tá doido Já tá no pico Tô meio retardado Nossa, velho Olha os peixinhos como é que fica Os peixinhos lá dentro Cadê o tom que eu tô atirando Fica subindo na parede Trocaciona-se Galera, no três a gente quebra a parede No três, hein Um Pega uma arma Essa aqui, ó Essa aqui, ó Um, dois, três Vai, filhão Ele deu TP, hein Ô, o perito tá em cima do bombe aí, mano Essa é o menino que gosta E dá o cu É o bicho piruleta Pega a pera dele Então eu vou starter Pega a pera dele F asymmetry E viru É, aí Fale Pega Largo Fale Caramba A corrida do filhão da puta É um joguinho mais Joguinho mais suave, né, mano Joguinho mais suave Gostei, gostei Tô entretido, tô entretido Foda-se Foda-se Ficou reclamando da minha vida chata Tem sido uma noite e tanto Não tem? Tem Ele é o Zinho A gente volta assim que amanhecer Podemos dar uma olhada em tudo Você deve estar exausta Eu também tô Pode ser nossa imaginação Ai Filha da puta Caralho Nossa, eu até arrepiei Vai tomar no cu Filha da puta Vamos lá tomar no cu, Bruno De Goianinha Porra, tá alto pra caralho essa doação O corno Caralho Que susto da porra Tomar no cu, meu irmão Não dá pra carregar mais rápido Posso tentar fazer uma torcida Vai lá, vocês conseguem Não tá funcionando Porra, como é que ele mete essa, mano Que maluco filha da puta Beleza Uau Tá achando engraçado Agora, garotinho Eu É Quer se juntar as minhas 20 amigas palhaças sexys Em um carrinho pequeno Que cabe todas nós juntas Eu Eu Que foi? Um momento passou Ele não vai não Um gatinho Assim Você Me Assusta Com seu Capo de Fusca Porra nenhuma Vocês não sabem dar uma festa, não Cê tá com As música Hei, Zig? Tô não Papai Papai Incrível, né Manda aí, viu? Golzinho, mano Ai, minha música tá mostrando Corbolete Tá fudido Uma bala, uma bala Finaliza, finaliza, finaliza Finaliza, finaliza Finaliza, finaliza, finaliza Finaliza, finaliza, finaliza Ai, ô seu merda Vai lá atrás dele, vai, vai E morreu Merda, é disso que eu gosto nesse jogo Agressividade Naquela porta também tem Duas placas Que porta? É isso, senhora Aquelas são muito fortes Essa daí, ó, tá à frente Tem uma perk ali, uma perk Linda Não consegui trocar não Peguei isso daqui Onde a gente veio, Horta Aqui, ó É com você, Horta Aqui embaixo Ah, tá comigo aqui Comigo Peguei um Comigo Tô Dentro da casa Tá Vem entrar na casa Você quer entrar na casa? Dá pra cair com vocês? Como é que é? Não, não foi o jogo ali Não entrou? Não entrou Ah, tinha o cara ali esperando fora Passando placa Fiquei vivo Nossa, tô com zero de vida Dei placa aqui, ó Deixão Peguei um que tava vindo E tem mais um aqui fora Não entrou Finalizou aqui Vamos no shield, Ziggy Correu, saiu Tudo miado O seu companheiro tá no gulag Aqui fora Mais um Aqui fora comigo Ah, esse porra Locação do caralho, meu porra Delícia, porra Tem caixa shield aqui Eu te dropei Me derrubaram aqui Vai, tô olhando o chat Tem um cara, ó Pra 200, 200 Nossa senhora, ele me fuzilou muito Ele me fuzilou muito Partiu a bomba Estou de volta Tomei, derrubei um e tomei de outro Tem um dentro da nossa casa Isso Tá sem munição, hein, jogo Recei, recei, né Ah, mano Linda, cheio, mano Caralho A última bala Trocação foi essa, mano Dá um like, cavalo Dá um like, cavalo Dá um like, cavalo